Bueno, a verdade é a seguinte, mais uma vez a gente vai fazer aqui um Palmeiras e Botafogo sem saber se o Botafogo já é campeão, se o Palmeiras ainda tá na briga, não sabemos. A verdade é que... Se o Palmeiras já é líder do Brasileiro na última rodada. Se o Palmeiras já é líder do Brasileiro e só depende dele? Não. Tem essa possibilidade? Não, depende do Botafogo perder pro Inter. Não, na última rodada, caramba. Ah, não, então, mas é que... Se o Palmeiras já for líder é porque só depende dele. Ah, sim, sim, se ele for líder só depende dele. Muito bem. Entendi. É porque a gente tá gravando isso antes da quarta-feira. Por isso que a gente citou aqui o jogo do Botafogo contra o Inter. Na verdade, estamos gravando na quarta-feira, só que antes do jogo, né? Isso, antes do jogo, perfeito. E aí é o seguinte, é o Palmeiras do século contra o Botafogo do século. Pra comemorar que esses dois times brigaram aí pelo título do Campeonato Brasileiro nas duas últimas temporadas. Combinado? Roda a vinheta. Formiga, vamos com o Marcos, o famoso São Marcos, ou o Jefferson, que, pra muitos torcedores do Botafogo, nos últimos tempos, é um dos grandes ídolos da história do clube. Cara, assim, eu acho injusto que seja o Marcos o goleiro do século do Palmeiras. E assim, eu acho que tem que ser o Everton. Se fosse o Everton, eu votaria no Everton. Sendo Marcos e Jefferson no século, eu vou ousar votar no Jefferson, porque eu acho que para o século... Vamos dar o golpe aqui ou não? Vocês vão dar o golpe, os dois querem. Aí não é golpe, é o quê? Democracia. São dois contra uma, e a uma tá aprovando a mudança. A produção do Manamano tem que ensinar muito os tons de democracia à produção do de 0 a 10. É, o Everton ou o Jefferson, Bruno Formiga? O Everton. Você, Beto. O Everton. Ai, meu Deus do céu. Marcos Rocha ou Edilson? É, o Edilson teve alguns bons momentos no Botafogo e terminou afastado pelo presidente como uma espécie de laranja podre, né? Então, por mais que o Marco Rocha seja um cara muito questionado pela própria torcida do Palmeiras... Ainda? Ainda. Ah, meu Deus. Inclusive, quando a gente tá gravando aqui, o Marco Rocha renovou, sei lá, tem alguns meses antes de a gente gravar isso aqui. O que tem, o que eu sigo de torcedor, o que eu sou impactado nas redes sociais de torcedor reclamando dessa renovação, mas é Marco Rocha. Que loucura, gente. Você, pra mim, não tem comparação aqui. Você, Formiga. É, eu tô com a Tainá também. Como jogador, não tem comparação, realmente. Nem no clube, nem em nada. Eu acho que não tem comparação enquanto nada aí. Eu acho que só o, sei lá, o Edilson do Cruzeiro, do Grêmio, sei lá, ia disputar, nem sei. É, o Edilson, assim, não é que eu não acho o Edilson um jogador ruim, acho que ele é um bom jogador, mas é que na comparação com o Marcos Rocha no Palmeiras, pra mim não tem comparação. Mina ou Sandro, Bruno Formiga? É que a cara do Vitor Sérgio é figura, né? O Sandro, acho que teve uma importância no momento dele ali, que era... Série B. É que surgem os nomes, assim, que você fica... Série B, de volta pra acesso, de manutenção em 2004, fazia gol de falta toda hora. Foi muito importante, assim, naquele momento ali, que foi muito importante. É que o Mina foi mais efêmero, né? Foi mais rápido, mas foi uma passagem que beirou a perfeição, assim, né? Tanto que ele vai embora e vendido pra fora e tal, e sai daqui como, sei lá, um dos melhores, se não o melhor zagueiro do país. Ele vai pra Premier League direto, né? Vai pra Premier League, né? Acho que direto. Vai pra Barcelona antes. Barcelona, vamos lá, deixa eu olhar aqui. Mas é Mina, né? É Mina, que eu acho, inclusive, se pegar como jogador, é mais jogador também, né? Você, velho, até assim, pra galera saber, pra gente fazer estes times aqui, a gente conversa com uma pessoa aqui, com uma pessoa ali, torcedor, tal, tal, tal. A produção tinha colocado o Bastos, tá? Não o Sandro. Mas teve o Botafoguense, que trabalha neste lugarzito que trabalhamos, que pediu o Sandro, então, por isso que tá ele aqui. Você vai com quem? Ele é importante, mas... É isso mesmo, o Mina vai direto pra Barcelona depois que ele vai pro... Ah, é, eu tava petulando. Fala aí, velho, você vai com quem? Mina ou o Sandro? É, assim, é que o Sandro ficou mais tempo, né, num momento muito complicado do Botafogo, mas ele foi um cara muito importante, de retomada pra Série A, de manutenção, fazia gol de falta, mas acho que o Mina jogou mais com a camisa do Palmeiras, acho. Então, o Mina leva essa. É, o Gu Gomes ou o Joel Carle? O Carle tava dentro do vestiário, né, na comemoração. O Carle fez o gol do título lá, que levou o título, antes desse título da Libertadores, era o último título do Botafogo, né, que era o estadual de 2018, acho que era. E ele faz o gol que leva, o jogo vai pros pênaltis, e nos pênaltis o Botafogo é campeão. É, mas o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, desde que ele chegou no meio de 2018, né, ainda teve uns altos e baixos aqui. E esse ano acho que perdeu um pouco esse posto, né? Mas, não, acho que no ano passado, esse ano ele retomou e tem jogado muito bem, cara, assim. Acho que ele tem jogado muito bem, tem salvado várias vezes. Tá. Mas, mas é... É ele, né? É ele, é. Você vai com o Gu Gomes também ou, amor? Gu Gomes, eu arrisco a dizer que o Gustavo Gomes, ele briga pra estar na seleção do século do futebol brasileiro no... Obviamente no século. Seleção do século do futebol brasileiro no século, porra, só pode. Eu acho que ele tá na briga, ele não pode, não sei que seja ele aí, que atuou aqui, tá? Pegando a galera daqui. Pode ser que não seja ele, ele pode perder aí pra, sei lá, a gente vai pensar aqui em umas figuras grandes aí. Miranda, vai ter gente que vai botar, ou querer botar o Thiago Silva na briga. E acho que... Tem que botar. Tem que botar, aí vai ter outras figuras aí, Juan, sei lá, Marquem. Mas o Gustavo Gomes vai estar nessa disputa aí, velho. Pode ser que o Geromel também. É. Lugano. Mas ele vai estar na briga, velho. Eu não tenho nem dúvida que ele vai estar na briga. Gil. Pode ser Gil, é. Tem uns aí, né? Tem uns aí. É um bom programinha, tá? Pra fazer aí. Zé Roberto ou Alex Telles, formiga? Zé Roberto ou Alex Telles, aí, assim, a gente fez um problema. Jogamos esses dias de Libertadores, né? Carioca do século contra Paulistas do século. Alex Telles entrou na seleção, mesmo com o fato de ter jogado pouco. Tinha umas regrinhas ali que a gente não sabe nem se o Alex Telles estaria na briga, né? Porque podia ser que ele perdesse pro Filipe Luiz. A gente criou umas regras que estipulavam o limite. Então, o Filipe Luiz não apareceu. Aí, eu vou dizer, Roberto. Acho que o Zé Roberto foi... Além de ser mais jogador, ele foi fundamental também numa mudança do Palmeiras, de postura, de tudo, né? A história do Palmeiras é grande, que surgiu como um meme ali, virou algo fundamental, velho. Ele mostra, ele lembra o clube, algo que talvez algum outro torcedor tivesse esquecido ali, os próprios jogadores também. Fala, cara, partir daqui é outro Palmeiras. Mas, além dele ser muito mais jogador, né? Toca no peito e diz, o Palmeiras é grande. É, então, agora, ele jogou menos como lateral esquerdo, né? É, isso que eu pensei. Eu acho que ele jogou mais como meia, né? Meia, meia atacante ali. Quando ele volta pro futebol brasileiro, ele já joga muito mais, né? Ele joga uma vez ou outra ali, meio que quebrando um galho como lateral esquerdo. Vou votar no Alex Telles, que foi muito importante na Libertadores. Ai, que dificuldade. Assim, se o Zé Roberto tivesse jogado como lateral, eu acho que o Zé Roberto aqui. Mas, gente... Mas, pois é, né? Como é que faz pro Zé Roberto perder pro Alex Telles? Mas... Quando precisava, ele ia e joga mais do que o Alex Telles. Mas foi muito pouco. Não sei, foi muito pouco. Foi muito pouco, cara. É, muito pouco mesmo. É, Alex Telles! P***! Cometemos, hein? É... Marcos Assunção ou Marlon Freitas, Bruno... Ou Vitor Sérgio? O Marcos Assunção foi muito importante no título da Copa do Brasil, mas com ele o time caiu, né? Então, assim, muitos gols de falta. Acho que o Marlon Freitas é uma ideia aí de uma volta por cima, né? Eu acho... O Marcos Assunção pegou um Palmeiras numa época terrível, né? O Marlon Freitas numa época que teve muita decepção, mas por enquanto terminou com... Mesmo que o Palmeiras... Por enquanto não, independentemente do resultado brasileiro. Independentemente do Botafogo ser campeão brasileiro ou não, já terminou com um final feliz. Eu vou votar no Marlon Freitas. Você, Bruno Freitas? Apesar do Marcos Assunção ser bem mais jogador na minha... na carreira, né? Bem mais jogador? Cara, eu tava só... Eu não sei se vocês querem rever aí o voto de vocês, tá? Eu fui rever aqui o mapa de ação do Zé Roberto. Não, eu fui rever o mapa de ação do Zé Roberto no Brasileiro de 2016. Vocês querem ver ou vai manter mesmo isso aí? Bota na tela. Eu vou manter, mas bota na tela. Tá bom, obrigado. Vai manter. Mas ele jogava como? Cara, eu acho que ele fez várias vezes o papel de lateral também, mas... Vou olhar aqui. 2016. Ah, eu tava morando no Rio já, não tava mais aqui. Eu vou olhar aqui, peraí. Eu acho que a gente vai... Não, mas pode ir votando, depois eu falo aqui. Ah, qual é agora? Marcos Assunção ou Marcos Assunção? Marcos Assunção. Ah, meu Deus do céu. Vai pra trás. Você tá com a cabeça na câmera. Vou pra trás, é que eu fui pensar, fui pensar. Cara, esse voto é muito difícil, porque eu... Eu acho que o Marcos Assunção teve uma importância grande num outro momento de Palmeiras ali. É muito mais jogador do que o Marlon Freitas. Muito mais jogador? Ah, eu acho mais jogador. Muito mais é exagero, mais. São jogadores diferentes, né? Acho o Marlon Freitas, talvez, no controle de meio campo, seja melhor do que o Marcos Assunção. Mas batida, talvez marcação e tal. Eu vou de Marlon Freitas, porque assim, o Marlon Freitas fez dois anos... Apesar do retorno dele ter caído e ele ter virado símbolo injustamente também da derrocada, ele fez um primeiro turno que beirou a perfeição e esse ano ele quase que não errou, né? Então, eu vou de Marlon Freitas aí. Tu foi de Marlon Freitas também, né? Tá. Tu já olhou aí o... Tô olhando aqui. Quem era o lateral daquele Palmeiras, então? Se era o... Que eu tô tentando me lembrar aí, eu não me lembro. Alguém lembra? Do lateral do Palmeiras em 2016? Era o Zé Roberto, várias vezes. Porra, quando não era, né? Justamente pra eu me lembrar se o cara jogou pra caramba ou não. Zé Rafael, Bruno Formiga ou Lúcio Flávio? Meu Deus, torcedor do Botafogo. O Lúcio Flávio não pode ser injustiçado pelo que ele fez como treinador, né? Como jogador, ele foi muito importante. Mas dito isso, o Zé Rafael, né? Que foi muito importante por mais tempo, mais constante, mais vencedor. É que o Lúcio Flávio pegou outros momentos, mas jogava muito. É o trem? Você vai votar no trem, no Zé Rafael, ou o Vitor Sérgio? Eu acho que sim. Eu acho que o Lúcio Flávio, ele tem ali um encantamento aqui e ali, mas acho que muito mais por uma torcida carente do que, de fato, por ele ter sido... E, logicamente, eu não estou aqui analisando o Lúcio Flávio, o jogador, treinador, né? Tô analisando. Acho que muito mais assim. Acho que o Zé Rafael foi mais constante. Acho que foi melhor votar no Zé Rafael também. Agora pega este votito aqui! Alex, cabeção, ou Sidorff, Vitor Sérgio? Alex, cabeção, ou Sidorff? Ah, caramba! Pô! É que o Alex, em 2000 e... no século, né? Depois de 2000, o Alex joga até 2001, 2002, né? Ele joga pouco, né? Ai, meu Deus! Ele joga pouco. Inclusive no time que é rebaixado, ele tava, não tava? Acho que era um. Tava. Ó, no Brasileiro, de 16, 1, 2, 4, 6, 8, 10, ele jogou tudo de lateral esquerdo. Pode mudar o voto. Meu Deus do céu! Ele jogou tudo. Na verdade, ele jogou 2, 3, 5... Jogou 6 vezes fora da lateral esquerda. Quem era o outro lateral? Acho que o Jean não era do lado direito. Não, o Jean era... Não, pô, lateral esquerdo, né? Quero saber. Ah, né? Ah, lateral esquerdo, Egídio. O reserva dele era o Egídio. Sim, era isso mesmo. Não, tô tentando lembrar que isso, tipo... Porque o Egídio jogou bastante no Palmeiras, né? Então foi a partir da próxima temporada? É, acho que foi no Paulista. No Brasileiro, o Zé Roberto jogou quase todas aqui, segundo os números do Football Lineups. Que bota lá, LB de Left Back. Muito bem. O que que é o cortejo aí? Alex ou Cidorf? Você tava dizendo que o Alex foi rebaixado pro Palmeiras? É, cara, o Alex não jogou tanto assim no século, né? O Alex jogou muito em 98... Não, no Palmeiras. Ah, tá. No Palmeiras. Ele jogou muito em 98, jogou muito na Libertadores de 99 e na Libertadores de 2000. Jogou muito. Palmeiras ganhou uma e foi finalista com as arbitragens de Ubaldo Aquino na coisa. Mas nem em 2021, acho que o Alex não jogou... É, em 2001, em 2002, até ele ir pro Cruzeiro, acho que ele não jogou tanto assim, né? Acho que o Cidorf jogou muito bem. Cidorf botou o Botafogo numa Libertadores. Vou votar no Cidorf. Vou votar no Cidorf. Bruno Formiga. Você vai votar em quem? Tô apurando aqui. É. Acha elementos, Formiga. Acha elementos. Me traz elementos. O coração é um elemento aqui, né? É, o coração é um elemento. É, não, ele volta em 2001. O negócio da... A gente também tem uma energia saudosista, às vezes. Sim, aqui é tudo quase saudosista. Os dois pararam já, né? Os Cidorf e o Alex. Sim, sim. Ó, Paulista de 2001. O Alex, ele é artilheiro da equipe, né? Na Libertadores. Ele também vai muito bem em 2001. Aí, vamos lá. Depois vai pra Copa América, aí tem a passagem pelo Cruzeiro, aí volta pro Palmeiras em 2002. Aí já não é mais... Não, não, não. Ele não volta. Ele vai pro Cruzeiro depois de passar pelo Palmeiras. Ele é rebaixado com o Palmeiras em 2002, pô. Não é? Acho que é. Né? Porque ele vai pro Cruzeiro, aí joga o Brasileiro de 2001, depois volta pro Palmeiras e vai pro... Não. É assim. Não, cara. Claro que é. Não, ele não joga no Brasileiro de 2001 no Cruzeiro, não. Aí eu não me levo. Então, tem uma coisa errada aqui. Mas aqui tá, ó. Aqui, ó. Ele vai pro Cruzeiro, volta e depois vai de novo. Ah, emprestado. Verdade. Exatamente. É verdade. Confira a apuração, Vitor Sérgio. Então, ele é... É. Ele não é rebaixado. Ele não é rebaixado com... Cara, é difícil, velho. Cara, tem que ver. No total, ó. No século, ele no Palmeiras, segundo Wikipedia, ele jogou 30 jogos, jogou 45 jogos e fez 18 gols. No século. No Palmeiras. Ele jogou meio 2001 e meio 2002 no Palmeiras. É. Depois ele não volta mais, não? Depois ele não volta, não. Aí Cruzeiro até 2004, Fenerbahçe volta pro Curitiba. No século é Seedolf. Nossa, que três três. Não, eu acho que o Seedolf no século foi mais importante pro Botafogo do que o Alex foi pro... No século, de 2001 pra cá. Exatamente. Que três três. Apesar de eu achar que se... Eu acho que o Alex jogou mais que o Seedolf, tá? Eu também acho. Eu também acho. Ah, que bom. Então todos concordamos. Então, voto... Esse voto doeu o coração, acho todo mundo. Doeu, doeu. É, Rafael Veiga ou Luiz Henrique, Bruno Formiga? Rafael Veiga ou Luiz Henrique? Caraca, velho. Num século, o Veiga. Porque aí vai contar tudo, né? Não é só Libertadores, não é só o Brasileiro. É a importância pro clube, o todo. E o Veiga, neste momento, ele já tem mais serviços prestados, uma constância gigante, né? Vários gols decisivos, uma porrada de assistência, enfim, mais títulos. Acho que talvez daqui a três anos a gente possa falar do Luiz Henrique na comparação aí, mas... Agora, Veiga. Veiga e tá? É, Veiga. Eu acho que Veiga. No futuro... No futuro, né? Logo depois da final da Liberta. É, dependendo... Não deixou o Luiz Henrique fora, mas... Dependendo do que... Da continuidade do Luiz Henrique na comparação do Botafogo. Se bem que o Luiz Henrique pode ser... O Luiz Henrique pode ser peça importante num título mundial do Botafogo. Agora, em mais alguns dias aí. Mas no momento que a gente tá gravando, que a produção vai colocar o dia aqui... Hoje tem jogo, viu, com esse Real em crise aí, tem jogo, não? É, a gente achava isso ano passado e viu o que que deu, né? O City chegou numa crise danada, tinha perdido o Poston Villa, tinha perdido pra não sei quem, sem rala... Crise danada também é forte, né? O quê? Na época? Não, nem perto do que tá agora. Crise é agora, pô. Não, beleza, beleza. Mas então, mas é por isso mesmo. Quando o City embarca, ele estava em crise. Estava em crise. Tinha perdido pro Aston Villa, não tinha chutado uma bola no gol. Não, mas não crise como tá agora. Não, é que agora ele sacaneou, pô. Não, é que agora ele sacaneou. Falar agora de crise, ok. Mas naquela época... O técnico se arranhando, tá bom. Naquela época aquilo era uma crise. Naquela época a manchete era de crise. Agora eles estão de sacanagem, pô. Ai, meu Deus. Veiga escondido. É aquilo mesmo, ó. Ele joga o primeiro semestre... O Alex joga o primeiro semestre de 2001 no Palmeiras. Aí tem que se reapresentar no Parma. Entra na justiça pra romper com o Parma. E nesse meio tempo assina com o Cruzeiro. Só que aí no meio do caminho, o Parma ganha de novo os direitos. E aí ele aceita voltar pro Parma. E o Parma empresta ele pro Palmeiras no primeiro semestre de 2002. O Alex não caiu com o Palmeiras em 2002. Que loucura. Eu não lembro disso, então. Eu também não lembro. Eu não lembrava desse detalhe, mas eu sabia que depois que ele tinha ido pro Cruzeiro. Agora é Dudu ou Dudu? Dudu, Dudu? Muito fácil o Dudu, né? Muito fácil o Dudu. É quem? Dudu ou Dudu? Ah, é Dudu. Não é Dedé ou Didi, mas é Dudu ou Dudu? É que nem a casa dele lá, que é o gato e o cachorro. Não é? Dudu e Duda. Exatamente. Estão ali, eles, inclusive. Cara, aí vai ter uma parada do Refino, de quem empurra o artilheiro dos golbonitos e não sei o que. Mas não tem como, velho. Que é igual aquela parada também, né? Porque tem o voleio à la Bebeto, né? O Bebeto deve ter feito, sei lá, uns quatro gols na carreira de voleio, assim. Se bobear, o Rony já fez mais gol de vice-versa. Mas vai sempre ser... Mais gol acrobático. Isso, mas sempre vai ser o voleio à la Bebeto. Igual que, porra, tem um, sei lá, o Messi, o Neymar, fez muito mais gol bonito na carreira do que o Dudu. Mas o artilheiro dos golbonitos vai ser sempre o Dudu mesmo. Pô, tem um cara que já tenha feito 500 gols mais bonitos do... Um beijo pro Dudu, inclusive. É isso, eu deixo o Dudu lá. É gente finíssima. Ele já apareceu... Quando eu jogava bola, né? Ele já foi uma vez no futebol que eu jogava lá no Nacional. E fez golaço, inclusive, no dia. Então, então, você que não vai mais jogar, né, Formiga? É, então, por isso que ele usou quando eu jogava bola. Por isso que ele usou esse saudosismo. Olha o Formiga sendo saudosista aí. Não, eu tô sendo realista aí. Não, mas com um A de saudosismo, porque você gosta disso. É, com um A de alívio também, sei lá. Não, ah não, nem me venha. Conta pra nós, tomou o enquadro da patroa de dizer, ó, essa é a última? Tomou? Tomei. Não, eu tomei. Ela falou, cara, se você voltar a jogar, no dia que você sair pra jogar, não volta, não entra mais em casa. Aí eu me encontrei. Volta e não me conta. Tô vendo aqui o que eu vou definir aqui. Aí, vamos de Edmundo ou Gabriel Jesus. Edmundo, né? No século? No século? É, vocês me esculhambaram outro dia por causa do Edmundo no século, então não pode ser ele, né? É, de repente tem que ser o Gabriel Jesus. É, acho que tem que ser o Jesus. Porque ele volta já depois do Figueirense, até faz isso. Você não vai meter um Claudívia, não, aí? Não. Não vai meter um Claudívia? Não tem como, né? Se quiser facilitar pra perder, beleza. Gabriel Jesus ou o Louco Abreu? É... Bruno Formiga. Ah, isso é putzinha, velho. Sabe por quê? Porque, assim, eu... Tecnicamente, eu acho que não tem briga, assim. O Jesus é muito mais jogador que o Louco Abreu. Quem é... Inclusive, assim, o Louco Abreu, o Botafogo mudou a carreira do Louco Abreu, né? Porque a visão do gremista, por exemplo, do Louco Abreu, era um negócio... Acho que tem tosou do Grêmio, que nem lembro que ele passou no Grêmio. Mas era um negócio dantesco, assim, de tipo, você entender que o cara, como era, é profissional. Era uma coisa muito louca. Eu acho que o Herrera também, a galera do Botafogo gosta do Herrera, não gosta, não? Gosta, pô. Menos do que o Louco Abreu. Sim, menos do que o Louco Abreu, ok. Mas eu acho que igual, eu, assim, no Grêmio também não achei a grande passagem, não. Então, de fato. Mas, cara, aí é porque, assim, o Louco Abreu, ele tem uma importância simbólica muito grande, velho, pro torcedor do Botafogo, assim, ele faz um gol, ele ajuda num título estadual que parece bobo e tudo, só que ele é, naquele momento, muito importante, entendeu? Então, assim, o Louco Abreu, ele tem uma relevância gigante. E um título que evita um tetra do Flamengo, que até hoje se fala, né? O Flamengo não tem o tetra, não sei o que, não que isso hoje faça, mas é dentro do consumo do futebol local. É uma coisa de dizer, né? Ah, só o Botafogo e o Fluminense são tetra, o Flamengo não tem. É que é o passo que também o Gabriel Jesus, ele é importante num título brasileiro, que não vinha há mau tempão também, ele também é muito importante pro... Melhor jogador. O flamengo ali, né? O Palmeiras que vinha de um título de Copa do Brasil meio que fora do plano e tal, mas... Com o Gabriel Jesus titular. Exato. É Jesus, mas eu acho que tem que dar o crédito aqui ao Louco Abreu. É, que parece que na bola jogada não tem briga, mas eu acho que na idolatria, na importância... Tá. Não, na idolatria acho que é até mais, né? Acho não. É, eu acho que o Louco Abreu é mais índolo do torcedor do Botafogo do que o Jesus, que foi embora cedão também e foi precedido por uma... Precedido não, né? Sucedido. Sucedido por uma geração muito vitoriosa que, pô, afundou aquela... A galera de 15 e 16 ficou meio que, ó, vocês trabalharam pra gente brilhar. É, mas ali foi um papel bem importante, né? O Louco Abreu trabalhou pra ninguém brilhar, né? Ele trabalhou com aquela galera ali mesmo. É, mas foi um papel bem importante, aquele Palmeiras ali de 2015. É Jesus. É Jesus? É, então... É Jesus ou Louco? Racionalmente, é muito o Gabriel Jesus. Emocionalmente, tem uma forma de... É louco. De combinar ali, talvez seja o Louco. Embora o torcedor do Palmeiras acolha o Gabriel Jesus como uma coisa nossa, de uma base que depois rendeu muito, mas quando o Gabriel Jesus surge, era o sentimento do torcedor. Caramba, a gente não revela ninguém. Aleluia. A gente não dá torcedor, não dá jogador, a gente gasta dinheiro pra quê? E o Gabriel Jesus vem, né? Tanto é que ele é vendido por 32 milhões de euros, né? Pro City. Então, ele tem esse componente. Racionalmente, é Jesus. Eu acho que é melhor jogador. E ainda deu mais, né? O Louco deu um campeonato estadual, que tem o seu peso. Formiga explicou muito bem. E o Gabriel Jesus é titular na Copa do Brasil de 15, jogando na esquerda, mas é titular. E é titular e melhor jogador do brasileiro de 2016. Então, é Gabriel Jesus. Eu nem sei se eu concordo com o Jesus ter sido o melhor, mas foi, né? Porque eu acho que aquele brasileiro do Moisés jogou uma barbaridade, né? Eu acho que tinha um debate com o Moisés, mas ele foi... Mas é fato que ele leva um prêmio que o Louco. Abreu nunca chegou nem perto de ganhar e tal. Abel Ferreira ou Arthur Jorge, ou Vitor Sérgio? É... Abel Ferreira... No século, né? Que é no século. Então, no século... É mais ou menos a pegada do Luiz Henrique aí. Hoje, ainda Abel Ferreira. Mas se o Arthur Jorge ficar aí... É, se o Arthur Jorge ficar aí... Porque, assim, se ele ganhar o brasileiro, ele vai conseguir algo que o Abel conseguiu com um pouquinho mais de tempo, né? O... Arthur Jorge chega em maio, eu acho, e pode ganhar dois títulos. O Abel chegou em finalzinho de setembro, começo de outubro, em fevereiro, que estava ganhando dois títulos. Então, né? Ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. O Arthur Jorge já ganhou a Libertadores e pode ser campeão brasileiro. Mas, então, acho que por mais tempo, acho que tem que votar no Abel. Mas, se o Arthur Jorge ficar muito tempo, se ficar o tanto tempo, tanto de tempo que o Abel tá, acho que ele vai conquistar coisas pra competir com o Abel aí. É verdade. Esse é o ponto, né? Se ficar. Acho que esse também é um ponto importante do Abel. O quanto tempo ele fica e dele aguentar e dele receber propostas e não querer também isso aí que também aconteceu. E aí, o... Mérito do Palmeiras também nisso. É, claro. E mantendo a competitividade, né? Assim, não teve queda abrupta e tal. Tá disputando tudo, todo ano. Cara, é Abel. Não tem muito o que fazer aí. O Arthur Jorge já tá aí numa briga de relevância histórica na vida do Botafogo. Mas o Abel já é o técnico mais vencedor da história do Palmeiras. Ele pode não ser afetivamente o maior. Porque, sei lá, a geração do Mauro olha muito pro Filipão e pro Luxemburgo e com razão. Mas o Abel, ele é ali. Se ele não é o maior, ele é o segundo maior, o terceiro, sei lá. Ele tá na briga ali. O Arthur Jorge, eu acho que ele vai estar chegando. Ganhou o Libertadores, pode ganhar um brasileiro. Isso vai alçá-lo rapidamente, ao topo ali, pra brigar com a galera. Mas tem muita gente importante na história do Botafogo em outros momentos, né? O Paulo Toro é muito importante, o Valdir Espinoza é muito importante. Uma galera lá atrás é muito importante, com títulos muito emblemáticos. Esse é muito emblemático também, porque além de ter a fila, tem o ineditismo, tem o drama, tem a porra toda, né, esse título da Libertadores. Pacote completo. É, e se vier colado com o título do brasileiro, é uma parada gigante, porque não é fácil. Era inédito até o Flamengo do Jesus ganhar. Tem a fila também, então tem um combo grande aí pro Arthur. Era inédito, considerando o campeonato de longa duração, né? O Santos fez em 6x2, 6x3, mas eram campeonatos brasileiros menores. Exato. Mas hoje eu acho que é Abel, né? Não tem como, assim. Muito... Ele fez o que o Arthur Jorge fez várias vezes. É, então eu vou contar pra vocês o negócio. É o famoso 9x2. Que bom que não tem jogo desse. O 10x2, é. Que bom que esses times não jogam. O 10x2 contando o Abel. Mas assim, aí eu acho que, tipo, o torcedor do Botafogo mais... Tudo bem, pode ser que alguns fizessem, que tivessem mais jogadores e tá liberto aqui, dessa temporada especificamente. É, mas acho que o torcedor que viveu o século do Botafogo, entende, né? O Palmeiras venceu. O Botafogo apanhou muito durante a temporada, sofreu muito durante a temporada, não. Durante o século. É, o século do Botafogo é um século de poucas glórias, né? Exato, e o do Palmeiras de várias. De mais decepções. É que o Palmeiras também teve muita decepção. Tudo bem, mas também teve muita glória. Mas também teve, e recente, né? Tanto é que o Palmeiras não é nada... É que o Palmeiras não é nada... É um núcleo aí de muito recente, de muita atualidade, né? De 15 pra cá, o Palmeiras não sofreu absolutamente nada, né? É, não sofreu nada. Não, não é nada, não é nada. As decepções eram ser eliminado, né? Falaram assim, ah, foi eliminado nas quartas da Libertadores, que coisa, né? A gente só tá fazendo essa briga aí por causa de 23, 24 do Botafogo, que fala do tipo brasileiro. O Palmeiras do século teve um monte de coisa ruim, mas não é nada, não é nada. Ele vai ano que vem fazer 10 anos que tá numa pegada de 2015 pra cá. O Palmeiras é tudo. Da reconstrução? Porra, então é difícil, velho. Não tem como disputar, no mínimo 10 anos. Eu não vou botar ali, porra, 2012. Ganhou, mas também teve uma dor gigante. Aí tem uns lampejos ali em 2008, um negócio lá atrás e tal. Mas, porra, são 10 anos a completar no ano que vem de pegada gigante, porra. Assim, de... Pô, não tem como. Só o Marlon Freitas e o Seedorf, tá? É, do lado do Botafogo. Tinha o Alex Teres, mas caiu. É, então são esses dois. O resto é o dedo Palmeiras. O Everton, Marcos Rocha, Mina, Gustavo Gomes e Roberto. Marlon Freitas e Rafael Seedorf. Rafael Veiga, Dudu e Gabriel Jesus. Treinados por Abel Ferreira. Tchau, beijo. Até a próxima.